E aí pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Galera, o que eu fiz hoje para o meu almoço? O meu almoço hoje vai ser queijo com pão. Eu não gosto muito de queijo não, mas ele derretido no meio do pão até fica gostoso. E eu fiz ele na refry, meio torrado sabe, eu acho que eu deixei passar um pouco do ponto. Mas eu comei isso aqui e vou correr rápido para arrumar para ir para o centro porque eu tenho que fazer uns treinos ainda, tá? Então é isso, eu vim passar aqui para dar uma avisada. Então gente, acabei de chegar aqui no centro tomando uma vitamina de açaí para aguentar o dia. Como é que vocês estão aí? O que vocês estão fazendo de bom? Vai contar no comentário que vocês estão fazendo de bom. Porque eu tenho que trabalhar, né? Vamos ver o que vai rolar no dia hoje, tá bom? Então eu fui lá. Até lá em cima. Nossa senhora, quase o celular cai, sangue disso. Aquele inveja cai por terra. Aí eu tive que jogar um pouquinho dos aí fora. Eu gosto de raspar o açaí até o fundo, sabe? Eu gosto de raspar o tacho das coisas, entendeu? Se eu comprar um açaí, eu tenho que tomar tudo. Que é isso que eu estou contando para os meninos, para o povo. Eu gosto de rapar o tacho, entendeu? Não deu para rapar o tacho do copo de açaí. Eu tive que jogar fora, me dar um aperto no coração de fazer isso. Mas, né, é a vida. Não esqueça de deixar o like, comente nesses vídeos. Olha o tanto de água que eu tenho. Gente, eu vou alugar agora, que já está na hora, né? Agora a minha volta. Então gente, agora eu vou lanchar. Eu não sei enriquecer a empada. Então gente, agora eu estou com fome. Estou na minha pausa de 10 minutos. E eu vou lanchar agora, correndo. Meu cabelo está uma coisa estranha, gente. Não sei o que aconteceu. E hoje é o lanche que eu gosto, que é empada de frango com bacon, entendeu? É bem uma empada, não. Essa massa aqui não é de empada, não. Mas, galera, fica até o final do vídeo. Porque tem uma surpresinha para vocês no final do vídeo, tá? Obviamente, eu não vou dizer o que é. E eu quero que vocês deem like nesse vídeo. Compartilhem bastante o canal. Porque nós estamos quase chegando a 14 mil inscritos, gente. Preciso de vocês nesse ainda, nessa campanha. Vamos que vamos. Gente, agora eu estou indo embora. Mas eu estou com a sensação que eu estou esquecendo alguma coisa. Sabe? Uma sensação estranha que eu estou esquecendo alguma coisa. Hoje eu já peguei minha mochila, já olhei. Mas eu não estou esquecendo nada, não. Então, galera, é o seguinte. Estou indo embora para casa agora. Estou só esperando o metrô. Para lá, para casa, porque eu quero forrar meu estômago. Um pouco de sono. Comente aqui nos vídeos. Fala o que vocês estão achando, tá? Eu gosto muito dos comentários de vocês. E não esquece que depois do final do vídeo vai ter uma surpresinha. E outra, agora mesmo eu vou chegando em casa e vou mostrar a janta para vocês. Vamos ver o que minha mãe fez hoje, né? Pode ser que minha mãe também não tenha feito nada, tá, gente? Porque minha mãe está trabalhando igual uma louca. Pode ser que nada rolou hoje lá na janta, hein? Vou mostrar para vocês a visão que a gente tem aqui da estação central, tá? Primeiro, esse aqui, ó, é o museu da estação central. Aí fica tudo os espelhos agora, mas só que vocês estão vendo o espelho. Que na verdade, as coisas do museu ali, mesa. Onde eu vou ver se eu consigo visitar esse museu? Do lado de cá, fica a estação que vai para Eldorado. Onde esse metrô rosa está indo. O que acontece no meio? No meio é quando dá alguma merda lá ou lá, ou aqui, do lado de cá, onde passa o metrô. Aí eles passam no meio. Eu já reparei isso, tá? E falando de metrô, o meu está vindo. E obviamente, eu vou ter que correr muito, porque eu tenho que pegar ele lá na frente, lá, ó. Porque eu fico andando longe para poder gravar vídeo sem ninguém me perturbar. E aí o que acontece? O metrô está vindo, agora eu vou ter que começar a correr. Vamos, vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Essa é a minha vida, gente. Correndo para pegar o ônibus. Corre! Então, galera, cheguei agora em casa e vou jantar esse que vocês estão vendo. Arroz, feijão, linguiça, porque minha mãe trabalhou o dia inteiro, coitado. Ali, ó. Ainda continua trabalhando, lavando as basias que eu não consegui acabar de lavar, né, mãe? Eu já tenho coragem de gravar isso. Uai, mãe, eu não dei conta, não dei conta. É normal. Boa noite, pessoal. Ela está capaz de fazer o serviço que eu não dei conta de fazer, entendeu? Gente, aí eu vou mostrar essa minha janta. Eu vou jantar agora e vou deixar vocês aí com a surpresinha que eu falei com vocês lá no início do vídeo, tá bom? E aí vocês comentem para ver o que vocês acharam, tá bom? Então tá bom. Agora é o próximo vídeo. Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você Eu tento me trazer o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Em teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, porte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivos pra existir Já não suporta esse vazio Quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Em teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, porte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Em teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, porte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem luz Sem luz Sem luz Sem luz Oh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca Era tão bom Que ia Deslizando o meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom Amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Sem ter você Paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Meu bem querer Não é mais sonho nada Vem pela madrugada Você vem surgindo toda nua Linda Cabelo sobre o vento Fazendo este momento Fazendo este momento Cheio de ternura e fantasia O que é que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom Amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Sem ter você Paixão da vida inteira Se carinha, minha linda sereia Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar teu amor 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 Obrigado.